Renzo, Renzo Grace. Ah, Iena. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, se todo mundo viu, pô, tá aí nas redes sociais, ele falar pra mim, ele me desafiou. Eu treinei, parei de fazer o jungle fight, parei de fazer o jungle fight, só pra treinar, feliz da vida, porra, tava gigante, tô aí, tô bem. Sabe que Iena é traiçoeira, tô bem, tô me mantendo. Mas tava um forro bicho. Aí, quando chegou na hora de marcar a luta, que nós mandamos a data, o Zé Moraes mandou a data pra ele, ele mandou entrar na fila, e ele ia ter um maluco, que ele escreveu isso e botou, ele não só fugiu e desconversou, não, ele escreveu, porque os caras vivem num mundo greciano, eles acham que mesmo amarelando, tá tudo certo, e ainda querem sair por cima. Não, falou que era pra vir entrar na fila, eu falei, que fila, irmão, que vergonha. Aí, foi uma vergonha. Aí, como eu não gosto de bater em cachorro morto, eu falei, vive tua vida. Às vezes que ele vem falar alguma coisa, aí eu ponho ele dando a desculpa lá. Pô, irmão, tá aqui, tá nas redes sociais, tu vai ter 100 anos, as redes sociais desmascaram as hienas, sem vergonha. As redes sociais são demais pra te falar, por isso que eu sou tão apaixonado. Quando eu falo alguma coisa, eu mostro o que ele falou. Entra na fila. Porra, que fila, irmão. Porra, que vergonha. Aí eu falei, ah, quer saber, irmão, vive a tua vida. Eu mantenho meu treinamento, só pra ficar esperto, porque é tudo covarde. Mas o foco voltou ao Django Fight e estamos arrepentando no Django Fight. Mais alguma... Ele amarelou, falou pra mim até na fila, porra, uma loucura maior do mundo, não sei o que deu na cabeça dele. Eu falei, eu mandei uma mensagem, o que deu na tua cabeça? Eu mandei as datas. Pô, eles vivem num mundo que não existe, num mundo da mentira. E enquanto, porra, ele puxa as pônes dele, ainda continua mentindo. Pode ter uma ideia, teve uma enquete que 83% falou que ele tinha fugido e ainda teve 12% que falou que eu tinha fugido. 12%! Como é que pode isso? Tem gente que é, porra, que mesmo o cara indo pra rede social falando que não queria lutar, tá gravado, tá, porra, documentado, ainda tem gente que disse que eu luto. Aí eu falei, porra, aí pros Baba Grace, não dá nem pra discutir. Quando é Baba Grace, mesmo fanático, eu digo, porra, tu Baba Iema não dá. Aí eu, eu mudei de assunto. Ó, tem até um, tem até um cara, né, cara, mas é impressionante como impactou o mundo da luta esse teu desafio com o Renzo, cara, todo mundo falava aí, eu sou de você chegava, até o Dana White falando disso, você falou, né, pra eu perguntar pra você, mas impactou, gerou uma bagunça, e como toda coisa polêmica, né, cara, tem aqueles do Contra, tem um cara aqui, eu esqueci, eu não anotei o nome dele, mas ele perguntou assim, será que, pergunta pro Valide se é verdade mesmo essa raiva que ele tem do Renzo, porque eu vi ele colocando um post e o Renzo curtindo. Porra, pode te falar a verdade? Eu, eu, eu vou te falar a verdade, a vida, minha vida tá maravilhosa, vou até fazer o Diego Fard, porra, é demais, cara, você ter a nova geração de guerrilla, porra, eu sou viciado no Diego Fard, mas às vezes, essa semana, duas semanas atrás, eu falei, porra, eu sabia que você ia ser maneiro, né, minha vida ficou tão monótona, nem é monótona, se alguém me acompanhar nas redes sociais, eu viajo toda semana, entendeu? Minha vida é uma loucura, vou quinta-feira pra BH de novo, voltei sábado, vou pra BH quinta-feira, volto sábado, na segunda, vou pra Los Angeles, depois vou encontrar o Felipe Cabocão, que luta sábado que vem, na Carolina do Norte, aí volto pro Brasil, já volto fazendo o Diego Fard, dia 31, que vai cair numa sexta-feira, 31 de janeiro, no Dazon, vamos assinar o Dazon, entendeu? Então, tipo assim, é uma vida de louco, mas eu tava pensando assim, caramba, eu, assim, de falar, de tocar o terror, eu tô muito calmo. Tu voltou, né, Valide? Tu voltou à época validiana, lá de trás. Não, naquela época, ele deu sorte, ele ficou um mundo muito pequeno, ele deu sorte, porque você pode falar, ele foi malandro. Porra, eu tava bicho, pode falar, mas eu sou o bicho, eu faço uma hora e meia de carne, eu sou tão maluco, quanto eu fiz uma hora e cinquenta de carne. Mas agora, agora que passou a raiva, assim, pô, tu acha que daqui a um ano, assim, vocês se encontrarem, assim, num evento, num evento, num evento vai ser na boa, vai ser na boa, porque... Não sei, tem que ver, não sei, tem que ver, tem que ver, entendeu? Não sei, sinceramente, eu não sei, não sei como é que a Iena vai se portar ao ver o leão, porque nem no Rei Leão, a Iena conseguiu ficar perto do leão. Não viu? Eu já te falei isso, eu já te falei isso, que você abalou o mundo da luta, que qualquer pessoa do mundo da luta que foi ver esse filme, pô, quem estava do lado falou, pô, tu tá maluco, tu tá rindo o filme inteiro? Minha esposa é comigo no filme, falou, pô, como é que tu tá rindo esse filme inteiro? É o cara que eu não consigo pensar em outra coisa que eu não seja rezo com o Valide, que é o filme inteiro. o Piduca falou, o Piduca aqui, pô, eu não tenho muito com o Piduca, que é lá do Jacaré, falou que vai assistir com o Filho Dentes. E que, pô, quem estava rindo, 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 o filho dele, ele falou, por que tu tá rindo tanto? E ele falou, que estava lembrando eu com o Rezo, chamando o Rezo de Iena. Não, eu ando na rua, as pessoas até hoje, cadê a Iena? Iena não vai lutar, não. Não, o nome do cara virou Iena, tanto que as vezes que ela fala Rins, eu nem lembro. Só lembro de Iena. Eu não vou lutar. 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 O que é isso?